Opa! Vamos lá começando, cinco minutinhos, cinco minutinhos enquanto me ajeito aqui, mas já tô acompanhando vocês aqui no chat, tamo lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos chegando, vamos esperar uns minutinhos enquanto todo mundo se ajeita, a gente vê como tá acontecendo, vocês estão me ouvindo, vocês estão me vendo, isso aqui é o mais importante, boa, então vamos lá, vamos lá, boa, então vamos lá, a gente vai começar aqui a nossa aula do estourar do zero, quem já assistiu essa aula vai assistir de novo, quem não assistiu, assiste a primeira vez, então vamos lá, primeiro de tudo, queria saber se vocês estão me ouvindo bem, de 1 a 10, escreve no comentário, por favor, se estão me ouvindo bem, como tá a imagem, a conexão, o quadro, tá dando pra ver, como tá o quadro, tá tudo ok, tudo na paz, me conta, bem, então nenhum comentário contra, nenhum a favor, então vamos lá, vamos começar, então vamos lá, vamos seguindo, super, então vou te apresentar, meu nome é Kevin, né, eu sou professor de Humanidades aqui do cursinho da Parta, né, eu já fiz ENEM algumas, muitas vezes, né, não porque eu não consegui o resultado, resultado, uma porque eu sou uma pessoa que não era muito decidida, né, então passei numa universidade em São Paulo, depois passei numa universidade no interior, não no interior, né, mas passei na universidade no interior de São Paulo, depois passei numa universidade no Nordeste, né, lá na Paraíba, né, porque eu queria ficar perto da praia, e em todas as vezes que eu fiz o ENEM, eu passei no ENEM, sempre tivemos ótimos resultados, né, e aí eu fui chamado para ajudar em cursinhos, dessa vez estou agora, né, trabalhando, né, sendo professor no cursinho online da Parta. Eu já preparo aluno já há três anos, né, então há três anos eu, né, trabalho com professor, eu, né, levo informação para os alunos de uma forma simples, de uma forma compreensível numa linguagem da galera, vamos dizer assim, e agora atualmente eu estudo no exterior, né, então consegui uma bolsa de estudos no exterior de 100%, então estudo aqui de graça, né, se quiser falar comigo sobre isso, a gente também pode conversar sobre isso. Super, vamos lá, então nosso plano de aula, né, a gente falar de história do zero, né, o zero absoluto da história, por que que história do zero, por que que isso é importante? Então vamos lá, o mais importante da história do zero é a gente entender primeiro de tudo para a história, né, antes da história, então essa aula para quem já teve no ensino médio vai ser aí uma revisão, vamos dizer assim, para quem não teve essa história ainda, né, não teve essa parte da história, não leu essa parte da história ou não estudou essa parte da história, vai ser algo novo, isso é bom, e para quem viu e esqueceu, é uma forma de lembrar, né, eu também vou falar dos temas que mais caem no Enem e os temas que caem no Enem, né, os todos eles, né, então a gente tem vários assuntos de história que não caem no Enem, mas o mais importante para a gente é os que mais caem no Enem, né, é o que mais cai no Enem, isso é muito importante. Então, acessa o link na descrição e você vai ganhar um presente, né, manda uma mensagem aí com a senha Start e o link na descrição, isso é muito importante, então aqui na descrição tem o link, né, eu mando aqui para vocês, aqui no, na mensagem, né, está na descrição, mas se você não conseguir pegar na descrição, você manda o link ali para mim, está tudo certo. Super! Então vamos lá. História do zero, né, então aí está eu fazendo paz e amor aqui, então vamos lá. Pré-história, né, então o que que é a pré-história? Por que que a gente tem nome de pré-história? Quer dizer que não tinha história antes da pré-história? Então vamos lá, tinha história, né, mas a história não era escrita, a história era oral, né, então possivelmente lá os povos sentavam em volta do fogo e, né, numa forma de comunicação contava para os mais novos tudo aquilo que ele compreendia da vida, né, do que ele compreendeu que as avós, as gerações passaram para ele, então toda a história ali não era escrita, então não tinha uma escrita por sinais como a nossa, né, não tinha A, B, C, D, né, só tinham desenhos, gravuras, gestos, né, isso é importante saber. Então, a gente fala de pré-história, a gente fala do tempo antes da história, isso é muito importante. Então, quando começa aqui a pré-história, né, então a pré-história surge com os primeiros hominídeos, né, com os primeiros, vamos dizer assim, antepassados nossos, que começaram a se ameliar conosco, né, e aí depois ele tem um marco, né, que é a transição do paleolítico para o mesolítico, né, que a gente vai falar aqui nessa aula, e depois, seis mil anos atrás, é quando a gente começa a aprender a escrever, né, ler e escrever, que tem a menção da escrita, e aí sim, né, oficialmente começa a história, mas isso aí é uma discussão muito longa, né, quando começa a história, porque alguns povos criaram a escrita, outros adotaram a escrita de outros povos, e os povos nunca criaram, nunca adotaram nenhuma escrita, né, por exemplo, os povos nativos americanos, né, não americanos dos Estados Unidos, mas americanos continente americano, alguns deles nunca desenvolveram a escrita, e não quer dizer que não tem história, eles têm uma história, né, oral, uma história, né, de desenhos, uma história cultural, uma história, né, em outras formas de transmissão de conhecimento, então é uma discussão muito longa quando a gente fala sobre isso, né, mas oficialmente, se você pensar assim no Enem, porque pensando no Enem, que é um ponto de vista eurocentrado, vamos dizer assim, centrado numa história da Europa, vamos dizer assim, né, então, para a história é tudo o que vem antes da escrita, então aqui a gente fala primeiro de tudo, né, desse primeiro momento aqui da história, né, esse aqui são três milhões de anos atrás, quando surgem os primeiros hominídeos, né, e esses hominídeos, eles começam a ter características humanas, características, né, de como a gente, de, 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 como que a gente fala, de comportar como a gente se comporta, então aqui tem aqui o bipedismo, ou seja, ele começa a andar em duas pernas, né, então pensa que, né, por exemplo, um tango, né, já andava, né, com essa parte do punho, né, então ela andava mais em quatro pernas, né, em quatro patas, vamos dizer assim, e aqui a gente passa a ser bípede, a gente andar em duas pernas, né, a gente começa a ter a posição ereta, né, isso aqui é importante, ou seja, a gente começou a andar reto, por que que isso é importante andar em duas pernas e começar a andar reto, por que agora eu tenho mãos, agora eu tenho, né, tenho, é, mãos possíveis, que eu posso possivelmente manejar uma pedra, manejar um material, manejar essa caneta, por exemplo, eu só consigo manejar essa caneta por que eu posso andar de duas pernas, né, eu não preciso dessas outras duas, minhas duas outras patas, vamos dizer assim, para andar, eu posso usar ela para manejar ferramentas, né, e o mais importante também, né, o raciocínio, então agora ele passa a conseguir assassinar, conseguir pensar, conseguir ter assassinos abstratos, raciocínios lógicos contínuos, isso é muito importante. Então, famílias juvenídeos, a gente vai falar primeiro do australopithecus, então o australopithecus ainda não é da família homo, mas ele tem uma importância, né, a gente vai ver aqui na próxima, na próxima slide, e a família homo, homo de homos, né, o homo erectus, né, o homo habilis, e por aí vai. Então, vamos seguindo? Próximo slide? Então, vamos lá, a evolução do homem, né, então aqui é muito importante, então aqui temos o australopithecus, que ainda não é homo, mas o australopithecus, ele tem uma característica bem interessante, né, a característica interessante dele é a seguinte, ele já começa a andar entre duas pernas, né, olha, um pezinho, outro pezinho, e tem as mãozinhas livres aqui para operar ferramentas, né, para construir alguma coisa, para pegar uma pedra, mas aqui no caso, ele só pegava pedra, né, ele não tinha conhecimento suficiente para fazer mais do que lascar instrumentos, né, então o que como ele fazia? O conhecimento era muito, vamos dizer assim, ele era muito intuitivo, né, então ele pegou uma pedra, bateu na outra pedra, opa, peraí, essa pedra aqui ficou mais afiada, né, pô, tem um coelho ali, eu estou com fome, né, se eu bater naquele coelho com essa pedra afiada, vou matar ele mais rápido, não vai dar tempo para ele correr, e eu vou me alimentar melhor, vou ter mais, né, conseguir me alimentar melhor, ou ele vai conseguir também, por exemplo, né, um leão mata uma zebra ali, né, fica lá o resto da cacaça, né, que o leão está satisfeito, ele vai embora, e aí com aquela pedra ali lascada, ele consegue, né, tirar a carne do osso, separar a carne do osso, isso também é muito importante, ele começa já a usar os instrumentos, né, e ele começa a andar semi-ereto, embora ele ainda anda inclinado, mais inclinado. Depois a gente tem aqui o homo habilis, né, habilis vem de habilidade, né, vamos dizer assim, que ele já tem uma maior habilidade de produção de instrumentos, ainda agora os instrumentos dele são mais legais, enquanto o austro-lopitex, ele só batia a pedra na galera, né, o homo habilis já, né, tem uma pedra ali já mais da hora, assim, uma coisa mais afiada, uma coisa mais pronta, assim, para atacar alguma coisa, né, isso é muito importante. depois a gente tem o homo erectus, que o nome, né, já fala erectus, porque ele já começa a andar em uma posição ereta, né, isso aqui é muito importante, então ele já começa a andar com uma posição correta, ele já começa a andar com uma posição, não correta, vamos dizer assim, porque todas elas são corretas, cada uma com a sua espécie, começa a andar com uma posição parecida com a nossa e ele já começa a ter controle do fogo. O controle do fogo é muito importante para as sociedades, né, porque, primeiro, eu consigo me proteger dos animais, né, da noite, né, os animais que podem surgir à noite, né, porque aproxima o fogo, o animal foge, né, segundo, eu consigo ver se tem algum perigo, eu consigo ver invasores, né, bandos rivais que podem vir, né, me atacar, atacar o meu grupo, né, roubar a minha comida e por aí vai, e eu também começo a deixar o alimento mais gostoso, mais fácil de digestão, né, porque eu consigo já cozinhar a carne que eu cacei, né, ou cozinhar legumes e vegetais duros que antes não conseguia comer, né, por exemplo, batata, né, ninguém consegue comer batata crua, né, mas se você botar ela ali no fogo, uns minutinhos, ela fica mole e fica uma delícia, né, então você come aí à vontade. Super! Então, o outro é Homo sapiens neandertalensis, né, então, esse cara já é mais, ele é bem semelhante a nós, na verdade, né, então, ainda tem misturadores que falam que a gente se encontrou, né, que a gente teve contato e por aí vai, né, mas esse cara já sepultava os mortos e por sepultar os mortos, isso é uma coisa muito importante que é se eles tinham cuidado com os mortos, se não a pessoa só morria e eles deixavam lá, é um sinal, é um ótimo sinal, um sinal que alguma coisa diferente aconteceu ali, alguma coisa importante aconteceu ali, né, isso é muito importante, tipo, eles não só jogavam os mortos lá, mas eles tinham cuidado em sepultar, ou seja, tinha uma crença em algo maior, né, crença que talvez não morria e acabou, tinha que ter um certo cuidado com os mortos, né, e eles também já usavam roupas de pele, então já começavam a entender como funciona, né, você equipar melhor e sobreviver melhor às condições, né, muito importante, é, aqui a gente entende como o homem consegue mudar o seu meio, mudar as coisas ao seu redor para sobreviver, né, isso é muito importante, isso é muito importante, né, depois por último temos o homo sapiens sapiens que ele desenvolve a linguagem, né, esse é o começo, né, que é uma proto-linguagem, é importante para a gente criar a escrita, né, se a linguagem não tem escrita, e ele começa a fazer as pinturas, e as pinturas também são importantes, e por último o cendentarismo, por que as pinturas são importantes? Porque aí já começa a passar cultura, né, para expressar cultura, para expressar religiosidade, expressar várias coisas, aquelas pinturas cavernas que a gente, né, viu, a gente não sabe exatamente por que que eles faziam isso, né, então vocês querem ser futuros historiadores, né, depois você me conta, né, vocês, ainda temos alguns anos de estudo para entender como isso funciona, mas muitos acreditam que aquilo ali era um tipo de religiosidade, é tipo de, por exemplo, eles pensavam que se ele desenhasse, né, um animal enorme, um animal gordinho, assim, gostoso, né, delicioso, que eles queriam caçar, né, na semana, no dia seguinte, ou na semana seguinte, e desenhar eles espetando, isso tinha um sentido simpático, né, uma sentia de simpatia, um sentido mágico, que ia ajudar eles em alguma coisa, né, isso é importante, importante porque mostra já um pensamento abstrato, né, torna nós já mais humanos. E por último, o sedentarismo, então, o sedentarismo, quer dizer que eles sentaram, né, na frente da TV e começaram a comer salgadinhos cheetos? Não. Então, o sedentarismo é o seguinte, os homens eram nômades, ou seja, eles saíam andando por aí, né, então eles se assentavam no lugar, pescavam todos os peixes que tinham, comiam todas as maçãs que tinham as árvores, né, e aí quando tinha uma seca, ou tinha alguns animais perigosos, ou que outros produtos, outros produtos não, perdão, outros bandos mais, 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 é, evoluídos, né, com armas melhores, chegavam e dominavam o lugar, eles iam procurar outro lugar e por aí vai. E aí surge ondas de imigração e eles vão imigrando, né, pra todo o globo, né, então eles vão chegar na América, a gente vai falar, já já a gente vai falar sobre isso, e eles também passam, depois de um tempo, a entender que eles não precisam imigrar, eles podem ficar lá, né, eles podem plantar, eles podem, né, criar animais, né, e isso é uma parte muito importante que aí já acontece conosco, né, homo sapiens sapiens, né, seguindo, vamos lá, seguinte, seguinte, boa, então as grandes imigrações que ocorreram aqui, né, então aqui é muito importante o seguinte, o homem surge aqui na África, né, então toda a humanidade, a humanidade surgiu na África, África é o berço da humanidade, e aqui não se sabe o que aconteceu, né, por exemplo, né, tem alguma treta aí entre os bandos, né, ou que teve uma questão de não ter suficiente alimentação o suficiente e tudo mais, tem vários motivos que pode ter acontecido, né, mas eles começaram a migrar, e eles foram migrando pra Europa, aqui, depois foram seguindo, né, pra Ásia, e depois aqui tinha o esteito de Bering, lembrando que na época isso aconteceu, era uma era glacial, ou seja, possivelmente estava congelado aqui esse estreito entre os Estados Unidos e a Rússia, então possivelmente eles foram andando pra cá e depois foram se separando, né, separando, se dominando todo esse continente, né, foram se espalhando e chegando na América do Sul. Já outra teoria fala que possivelmente eles foram migrando também, mesma coisa, chegaram aqui, né, na Indonésia, né, nas Filipinas, né, na Oceania, e foram em barcas chegando aqui na América do Sul, e assim como os seres humanos chegaram aqui na América, né. Outros dizem que tanto um quanto o outro aconteceu, né, os dois não ao mesmo tempo, mas em momentos diferentes, o ambos aconteceu e tiveram contato. Não se sabe ao certo como os seres humanos chegaram aqui na América, mas, mais ou menos, essa é a teoria. Então vamos lá, agora vamos entender cada um desses períodos e o que eles têm de mais importante. Então, o período paleolítico, paleolítico, né, opa, opa, abri alguma coisa aqui, opa, pronto. Então, o período paleolítico, o que tem de importante no período paleolítico? Então, paleo, paleo, significa velho, lítico, significa pedra, né, pedra velha, ou seja, é o primeiro momento, né, da humanidade, é o primeiro, como eu vou dizer, é o primeiro período histórico, vamos dizer assim. Ele é o mais longo também, né, que tem quase um milhão de anos, né, vamos dizer assim, é enorme, né, não sei se um milhão, mas sim, cem mil anos, com certeza tem. Não, também não se sabe, certo, mas ele é caracterizado pelo nomadismo. Então, como eu disse, né, os seres humanos iam migrando, né, então, ele picava num lugar, ele ia, né, usando tudo que aquele lugar tinha, depois ele migrava para outro lugar, né. Isso aqui é importante, né, basicamente eles eram caçadores e coletores, ou seja, eles não produziam nada, não tinha uma plantação, não plantava trigo, não plantava arroz, não plantava milho, não criava porquinho, não criava vaquinha. Eles só caçavam os animais que eles encontravam e colhiam as frutas que surgiam, né, que eles encontravam na floresta. basicamente isso e apenas. Aqui ele começa a fazer suas primeiras ferramentas, né, de pedra lascada, ou seja, ele pegava aqui a pedra, batia outra pedra aqui e ia, né, lascando a pedra até obter um formato que ele podia usar como instrumento, né. Então, isso é importante. Aqui ele começa a ter controle do fogo e o controle do fogo é muito importante porque, né, como eu disse, você consegue afastar os animais que podem vir te atacar. e você consegue até um, já uma sociabilização, né, então eles, a noite é fria, então eles fazem o fogo, né, podem ficar em volta do fogo, bater um papo, né, cantar a legião urbana, né, tocar um violãozinho e aí é muito importante para a criação da linguagem, né. A parte de tocar um violão é brincadeira, né, naquela época não tinha violão e também não tinha legião urbana, mas é mais ou menos isso que aconteceu, né, então a gente tinha ali um momento que a gente poderia sociabilizar e isso foi muito importante para a criação da linguagem, né, não sabemos como essa linguagem era, principalmente numa questão de gestos e grunidos, né, que mais tarde foram surgindo as palavras, mais tarde foram surgindo as linguagens e por aí vai. E aqui tem uma ausência de classes sociais. Como assim tem uma ausência de classes sociais? Como isso funciona, Kevin? Então, seguinte, as classes sociais são muito definidas pelo sistema de produção. Aqui o sistema de produção é coletivo, né, então todo mundo produz, todo mundo tem sua parte da produção e os meios de produção, as ferramentas são coletivas também, né, então por exemplo, o Joãozinho vai caçar e eu vou prestar a minha lança para o Joãozinho caçar, né, então não tem uma questão de prioridade, uma questão de meio dos meios de produção, não tem uma terra que é minha, né, a terra é do bando, né, a gente caça, alimento e divide entre o bando, então não tem classe social, também não tem divisão social, né, embora que, né, muitos dizem que tinha uma divisão sexual do trabalho, ou seja, as mulheres costumavam ficar mais em casa, né, próximas às cavernas, importante que eles não faziam construções nesse momento, né, ou construções muito, muito, muito simples, né, e as mulheres ficavam, né, coletando e, né, tendo esse trabalho mais doméstico, os homens iam caçar, os homens mais novos principalmente, porque eles tinham perna o suficiente para correr, né. Super, depois a gente tem o mesolítico, meso, meso tem um sentido de entre, né, algo entre duas coisas, então tem uma coisa aqui, a outra coisa aqui, esse meio aqui é o meso, né, mesolítico, entre pedras, né, ou seja, é o período entre o neolítico e o paleolítico, então pouca gente fala sobre o mesolítico e também ele não é tão importante para você lembrar, né, mais importante o paleolítico e o neolítico, mas por que ele chama mesolítico? Porque é entre as duas eras, né, entre o paleolítico e o mesolítico, e aqui ele já tem umas formas sociais mais complexas, então ele começa a entender que nem todo mundo precisa caçar e nem todo mundo precisa coletar, eles começam a já ter proto-classes sociais, proto-divisões sociais nesse momento. E também eles começam a crer em rituais e magia, ou seja, aquilo lá que eu expliquei antes, né, então, bom, eu vou desenhar um boi enorme aqui, vou desenhar a minha galera, né, meu bonde aqui, né, espetando esse boi, né, isso quer dizer que amanhã a caça vai ser louca, né, porque amanhã a gente vai caçar pra caramba, vai ter carne aí pra semana toda, e aí isso vai ser uma questão simpática, uma questão que a gente vai ajudar a gente a caçar, ajudar a gente a ter sucesso, né, então ele tem uma crença em magia, uma crença, né, em simpatia e por aí mais, né, então eu acredito muito que essas pinturas aconteciam em rituais, ou seja, né, eles faziam uso lá de umas substâncias psicodélicas, né, alguns, isso aqui, né, que alguns, tudo isso aqui são teorias, entendeu, né, que não tinha nada escrito, a gente só tem só as, os sequícios, né, os materiais, as coisas que eles deixaram, e eles cantavam, tinha um ritual em volta e ao mesmo tempo eles pintavam na caverna, porque é difícil fazer a tinta, né, tinha que misturar ali gordura de animal com sangue, né, alguns usavam carvão ali pra fazer a tinta preta e por aí vai. E também a questão da escultura, então, olha só, o cara já tá evoluído aqui, ele tava aqui lascando pedra, aqui ele já tá fazendo uma mulher aqui, né, que acredita que isso, essa que chama Vênus de Mittendorf, né, então ela acredita que seja uma questão de prosperidade, de fertilidade, né, porque ela aqui, né, ela é mais gordinha, né, possivelmente acredita que ela seja grávida, né, ela tem um quadril largo, né, os seios fartos, né, então a questão da fertilidade, então ele já começou a criar elementos, criar figuras, né, então o homem já tá evoluindo, já tá chegando, né, um outro naipe, vamos dizer assim, já tá, outro naipe de evolução, já tá pensando um pensamento muito mais complexo, né, super. E por fim, o neolítico, então, neo, né, neo é novo, lítico, pedra, pedra nova, né, e aqui é o último período dos líticos, né, a gente tem mais um, que a gente vai ver mais tarde, mas aqui o cara já tá mestre, né, no, 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 na arte de fazer ferramenta, né, então ele já não lasca os instrumentos dele, ele poli, ele faz polimento, então as coisas ficam mais afiadas, os instrumentos ficam melhores, né, como ele faz isso? É, possivelmente ele rala, né, vai ralando assim nas pedras ou na areia, né, e ele vai fazendo, né, uma faca melhor, ele vai raspando o material, né, a pedra, né, pra fazer um material bom o suficiente, agora ele já tem uma faca, ele já tem foice pra, né, arar, né, ou cortar, né, ou tudo aquele que, é, a produção do, 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 é, como é que fala? Produção agrícola, né, o machado pra cortar a árvore e por aí vai. E também tem o surgimento da cerâmica, isso aqui é importante, por quê? Porque agora eu tenho um lugar pra colocar meu alimento, né, eu posso fazer aqui um vaso, né, de cerâmica, posso aqui colocar toda a produção e fechar. E maravilha, vou ter um vaso ali de cerâmica, é, com alimento ali pra, pra uma, pra uma era, vamos dizer assim, por muito tempo, né, isso aqui é muito importante. E por último, a tecelagem, então agora a gente consegue se proceder do frio, a gente começa a ter cerâmica, a gente começa a ter a roda, ou seja, começa a poder levar produção e alimento pra outros lugares, a gente começa a ter cestaria, isso aqui também é muito importante, a gente também consegue, é, né, cestaria com a cerâmica, a gente consegue levar coisa em outros lugares, a gente começa a ter já o pequeno comércio, né, então eu produzo muita coisa, a gente não dá conta de comer tudo, a gente consegue vender pra um outro bando, um bando do lado ali, que, é, é, como é que fala? Um bando do lado aqui produz outra coisa, a gente troca, né, com eles. E aqui o momento chave do neolítico, né, quando é o momento da viragem, aqui a gente chama de revolução agrícola, e isso aqui é muito importante, que tem o desenvolvimento da agricultura, né, como se envolveu a agricultura, ninguém sabe a certo como se envolveu a agricultura, mas acredita que, né, então os homens iam lá, né, pegando as maçãs ali da árvore, né, os alimentos que tinham sementes, eles, né, a semente amarga, eles acabavam cuspindo, e eles começaram a perceber, olha, aquela árvore que a gente cuspiu todas as sementes em volta, cresceu uma outra árvore ali, outra tendo uma plantação, né, tem planta crescendo ali onde a gente ocupou naquela vez, né, eles começam a entender, opa, e se eu pegar essa semente e colocar aqui, será que ela cresce? Opa, ela cresce, e começa o entendimento da agricultura, né, então eu não preciso mais ficar imigrando e procurando lugar para eu conseguir explorar esse lugar, né, pegar os animais, matar os animais para comer e também esgotar todos os recursos dele para depois imigrar, como eu posso ficar aqui mesmo, né, perto do rio, né, tem uma gostosa aqui, o tempo é bom, né, o clima é agradável, posso plantar minhas coisinhas aqui, me alimentar, não preciso ficar correndo, né, não preciso ficar nessa loucura, né, isso aqui é muito importante, isso é o momento, é o marco do neolítico, e depois o doméstico, a domesticação de animais, né, o pastoreio principalmente. Então, maravilha, então aqui eu tenho a produção, né, eu tenho aqui a produção de trigo, a produção, né, agrícola, né, o meu alimento, o cereal, né, importante que o cereal também alimenta por mais tempo, né, ele fica com o estômago cheio, aí a gente começa a viver a vida dele muito melhor, tem um consumo de alimentos melhor, é, com isso também eu não preciso ficar o tempo todo caçando, eu tenho tempo para ficar em casa, eu tenho tempo de também fazer filhos, né, e aí as tribos vão crescendo, né, as pessoas também têm uma melhor qualidade de vida, não morrem mais nas caçadas, não morrem mais por outros bandos, né, que chegam e atacam, e aí essas vilas, né, esses bandos vão crescendo e crescendo, então isso começa a se tornar cidades, que a gente vai falar um pouco mais tarde, e por fim ele se sedentariza, né, então isso aqui é importante, sedentarização. Então aqui, beleza, então aqui ele tem a casinha dele, né, ele já começa a fazer as primeiras adaptações, né, com couro, pele, barro, madeira e por aí vai, né, e aqui ele começa já a fazer a sua plantação, aqui já tem, né, os seus animais, né, e por aí vai, e aqui ele já tem tudo o suficiente para viver, né, então não precisa mais imigrar e essa é a virada do Neolítico. E por fim, vamos aí para o próximo período que a gente tem, que é o período, né, boa, antes tem uma coisa muito importante, que como eu disse, né, então agora a gente tem maior e maior injeção de alimentos, maior injeção de caloria, a gente já começa, né, a ter grupos maiores, porque antes os homens ficavam na caçada, as mulheres, né, ficavam lá coletando, ficariam separados, muita gente morria, então os grupos não conseguiam ser grandes suficientes. Agora a gente consegue crescer, a gente consegue, né, ter um ganho alto da expectativa de vida e a gente começa a crescer, né, de tamanho o nosso grupo, né, porque as pessoas morrem menos, vivem mais, fazem mais filho e a cidade cresce. Então já começam os pequenos núcleos urbanos, começam a ter umas cidades, começam a ter delimitação, começam a ter, né, o lugar onde a galera vive, o lugar onde a galera planta. E também, como a gente tem muita produção, se todo mundo produzir, vai ter alimento demais, a gente não precisa produzir tanto, né, então a gente começa a ter uma hierarquização social e a gente começa a separar as tarefas, o trabalho, né, então começa a ter já os guerreiros, né, que é uma galera que vai proteger o bando de outras tribos, de outros bandos, né, e por aí vai, e também proteger o bando dos animais. Vão ter os sacerdotes que vão cuidar da parte mágica, simpática, né, religiosa, né, então para que a cheia do rio, né, venha e, né, ajude eles com a agricultura, para que eles, né, os animais engordem, para que não venha doenças, né, porque naquela época não tinha medicina, não tinha nada, então tudo que acontecia vinha do infinito, né, do além, dos inversos, né, da força maior e por aí vai. E por fim os camponeses que já tinham lá, né, os camponeses que faziam trabalho do campo, né, e aí por fim temos excedentes, né, excedente produtivo, né, excedentes produtivos, e aí, Kevin, enfim, excedentes produtivos, né, isso aqui é muito importante. Então a gente começa a ter o comércio, porque eu produzo para caramba, não consigo comer tudo isso, eu começo a trocar. E por fim eu começo a ter que riscar uma parte, falar, olha, essa parte aqui é minha, então essa parte aqui é do Kevin, né, Né, então essa parte aqui é minha, né, eu quero que ninguém toca, então tudo que surge aqui, né, tudo que eu planto aqui nessa área é minha. Né, começa a ter uma noção de propriedade privada, vamos dizer assim. E também a noção de que eu quero passar isso para alguém, para os meus filhos, por exemplo. E também começa a subjugação da mulher, porque a mulher, a gente, né, ela pode ter filhos de homens, mas, né, a mulher pode, a gente sempre sabe quem é a mãe, é difícil saber o pai, mas a mãe a gente sempre tem certeza. Então tem a subjugação da mulher para que passe, né, a herança dessa terra para alguém. Então nesse momento surge, né, a propriedade privada, né, a questão da família tradicional como a gente conhece, e o Estado, porque alguém precisa garantir essa propriedade. A gente precisa ter uma estrutura, né, uma organização social para garantir essa propriedade. E por fim a gente cria um Estado, né, essa organização social para garantir a propriedade de alguém, né, e isso é muito importante, né. Seguindo, a gente tem a última era, que é a Idade dos Metais. Então aqui na Idade dos Metais a gente tem o desenvolvimento da metalurgia, ou seja, a gente começa já a dominar o cobre, né, a mistura, a liga entre o cobre e o estanho, que gera o bronze e o ferro. Isso aqui é muito importante porque agora, agora a gente consegue, né, a gente consegue manejar e fazer ferramentas muito melhores, né. Isso aqui é um ganho absurdo, não só na agricultura, porque agora eu consigo manejar melhor a terra, porque eu tenho ferramentas melhores, mas também consigo dominar outros povos, outras tribos, outros bandos, porque, né, eles estão vindo com pedrinha, a gente vem com a espada, né, então a espada e a pedrinha, né, a espada se sai muito melhor, ele começa a ter um ganho também militar, né. E por último, outros técnicos como a olaria, né, ou seja, fazer a cerâmica e por aí vai, ele começa já a ter arquitetura, já começa a construir templos, né, começa a construir, né, coisas muito mais complexas, né, arcos, né, coisas simbólicas, coisas bonitas, coisas para os deuses, né, e por aí vai, isso, né, ainda do aperfeiçoamento das já existentes, né, então, né, o que a gente falou também da tecelaria e da cestaria e tudo aí vai. Então, a gente começa já a ter a vida urbana, né, os templos, o comércio, né, o Estado, então, tudo isso passa já a acontecer, então, a gente começa já a ter construções, a gente começa a surgir as primeiras cidades e, com isso, eu preciso registrar, se eu tenho um templo, né, eu preciso registrar os escritos do templo, as questões religiosas, se eu tenho Estado, eu preciso, né, escrever as leis, se eu tenho comércio, eu preciso fazer a contabilidade, eu preciso saber quanto vendeu, né, quanto feijão eu troquei por milho e por aí vai, e tem a necessidade de registrar. Tem ainda a necessidade de registrar, eu tenho a criação da escrita, né, aí tem vários povos que fazem de forma diferente, tem os egípcios que fazem, né, com pictografias, né, então eles têm desenhinhos, né, não exatamente cada desenho, vou olhar, neptográficos, ideogramas, né, ou seja, cada desenho representa uma palavra, né, então tem um olho, um alce e uma águia, né, isso quer dizer uma palavra, e tem lá, né, os fenícios, já que surge um alfabeto e por aí vai, e tem aqui escrito com uniforme, mas coisas que a gente vai ver isso numa próxima aula, né. Então, vamos lá, seguindo, exercícios, vamos ler uns exercícios e vamos entender como a gente aplica todo esse conhecimento que a gente viu agora, né. Então, a arte pré-histórica africana foi incontestavelmente um veículo de mensagens pedagógicas sociais, né, os sã que constituem hoje o povo mais próximo da realidade das representações rupestres afirmam que seus antepassados lhe explicaram sua visão do mundo a partir de um gigantesco livro de imagens, né, que são as galerias, né, opa, perdão, o de treino de viagem, que são as galerias, né, a educação do povo que se conhece a escrita está baseada sobretudo nas imagens, na imagem e no som e no audiovisual. Então, de acordo com o texto, a arte mencionada é importante para os povos que a cultivam por colaborar para o... Então, vamos lá, vamos entender a arte, qual arte? A arte, o pestre, né, a arte, vamos dizer assim, a arte que está nas cavernas, porque ela é importante, né, então vamos lá. Transmissão de saberes acumulados, boa, é uma questão muito importante, no Enem é muito importante você, por exemplo, eu respondo o Enem por exclusão, né, algumas perguntas são muito parecidas, algumas questões são muito parecidas, então é melhor você ir por exclusão porque você vai usar a melhor opção, né. Próximo, a exposição da propriedade, é, é, propriedade individual? Hum, eu acho que não, né, não tem, a gente não falou sobre isso, né. Rúptura da disciplina hierárquica? Também não, como eu disse, no Enem da Caverna tinha uma questão mais simpática, uma questão, é, é, ritualística, religiosa, mágica e por aí vai, né. Surgimento de laços familiares? Hum, também não, né, religião de práticas exógenas? Absolutamente não, então aqui a gente já pode, com calma e com amor, né, com fé, marcar a questão A, transmissão dos saberes acumulados, então, como não tinha escrita, né, o conhecimento era passado oralmente ou pelos desenhos, né, isso era o mais importante, então, como eu disse, história tinha, a gente só não considera história como uma questão europeia, uma questão acadêmica, né, mas história tinha, né, os povos, eles, de uma outra forma, é, se comunicavam, e isso é muito importante, né. Super, próximo, então, a pintura rupestre é presente na figura abaixo, que mostra um patrimônio cultural brasileiro expressa, então, aqui, né, a toca do Pajaú, no Piauí, né, então, tem as seguintes questões, né, a, o conflito entre os povos indígenas e europeus durante o processo de colonização, então, tem essas perguntas, são tanto absurdas, né, então, você já pode, aqui, ir excluindo, né, então, o conflito entre os povos indígenas e europeus durante o processo de colonização não faz sentido, né, porque, nessa época, não tinha nem europeu, nem colonização, não tinha nada, é muitos anos atrás, né, é pré-história, né, a organização social e política de um povo indígena era aqui entre seus membros, então, aqui, é a mesma coisa que eu já expliquei, né, animais grandes e a galera cutucando o animal, né, matando ele, que era uma questão simpática, ali, dos desenhos da caverna, então, não é bem isso que está sendo mostrado aqui, não é, né, então, vamos direto para D, aqui, que envolve o sacrifício de grandes dinossauros atualmente extintos, então, é muito importante entender que, galera, os dinossauros e os seres humanos nunca conviveram, a gente nunca teve convívio, né, então, né, a grande extinção veio antes de surgir o homem, então, eu sei que, né, na televisão, nos desanimados isso acontece, mas na vida real nunca aconteceu, né, nunca teve contato. Acontece guerra entre diferentes grupos paleoíndios da América durante o período colonial, então, a galera não está guerreando aqui, a galera está se ajudando a matar um boizão aqui, gordinho, né, isso aqui é outra coisa, não é isso que está sendo marcado, então, aqui, já pode excluir. Então, qual que é a resposta correta aqui? Então, você pode tranquilamente marcar AC, né, por exclusão, né, não só por exclusão, mas também por sentido, aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil. Super, né, fácil, rápido, sem muita loucura, sem muito pagode, só ir lá, né, excluir, ler todas as questões, porque tem questões que podem ser melhores, né, do que essa resposta, isso é muito importante, e também a questão correta que faz mais sentido, né. Super, então, vamos lá. Então, temas que caem no Enem, quais são os temas que mais caem no Enem, né, vamos, primeiro os temas que caem no Enem, depois os que mais caem no Enem, então, temas que caem no Enem. Pré-história, né, como eu vi, o 2020, né, caiu o tema de pré-história, né, não costuma cair, cair pouco, na verdade, mas com uma história do zero, a gente começa do zero, então, né, tem aqui a pré-história, civilização grega, né, que é também a atividade ocidental, né, civilização romana, feudalismo, absolutismo, isso cai bastante, bastante, então, né, ênfase nesse cara aqui, revolução francesa, revolução industrial, origem do capitalismo, muito, cai muito, né, revolução russa, comunismo, tudo a parte, né, da era industrial, cai muito, né, isso aqui é importante sempre, né, bater o olho e entender aqui que isso é importante. Super, seguindo, aqui, muitos temas que são muito importantes, né, os que mais caem, regimes totalitários, cai muito, né, tem que dar uma olhada, tem que dar uma olhada profundamente, né, Brasil colônia, escravidão, Brasil império, regência, república, república, Brasil república, revolução república velha, muito, né, independência do Brasil, Mariclatina, ditadura militar e Iara Vargas, toda essa galera aqui cai muito no Enem, então, são os temas que você precisa enfiar a cabeça, literalmente, entender muito bem como isso funciona, por quê? Porque importante não é só você, né, não é só você colocar aqui as coisas mais importantes, né, você estudar todos os temas, mas estudar os temas mais importantes, isso é mais importante, né, colocar ênfase, porque é muita coisa para estudar, isso aqui é só história, 5% que você vai precisar estudar, né, Então, a nossa plataforma tem todas as matérias lá, acho que sim, acho não, né, tenho certeza absoluta que vai te ajudar a passar no Enem, né, então, essas são questões muito importantes aqui. E por fim, né, aqui embaixo na descrição, eu vou mandar aqui o link para vocês, tem um link do WhatsApp, nosso WhatsApp, né, para todo mundo que mandar uma mensagem com a senha Start, né, o link está na descrição, né, isso é muito importante, é, vai ganhar um presente nosso aqui da Parta, né, então, ganha um presente da Parta, né, o link está aqui na descrição, eu não consigo mandar para vocês, porque aqui eu dou atenção aqui para o link, eu dou atenção para vocês, então, eu preciso dar atenção para vocês. Então, enviando um link, né, ou a palavra Start, né, aqui, por o nosso WhatsApp, você ganha um presente nosso. O que é muito importante, o que eu queria falar com vocês, galera, isso que a gente aprendeu hoje, em uma hora, é só 5% do que a gente precisa aprender de história, né, então, você viu quanta coisa você aprendeu só em uma hora, né, então, pensa se você tirar aí minutinhos, minutinhos não, né, mais algumas horinhas aí da sua semana. Então, a Parta está com um presente especial, né, está com várias questões especiais aí para vocês, então, só mandar uma mensagem com a senha Start, né, aí para o nosso WhatsApp, e a gente ainda em contato com vocês. Então, para você que está preparando, se preparando para o Enem, para você que gostou da aula, esse é o momento, né, então, entre em contato com a gente, ficaria muito feliz de continuar dando aula para vocês, né, então, como eu digo, isso é só 5%, nossa plataforma tem um aulão completo, e lá você vai entender tudo sobre pré-história, não só de pré-história, mas todos os temas que mais caem no Enem, e para você arrasar no Enem, né, porque o importante não é ter um Enem mediano, né, mas é um Enem que você passa na Federal do Desenvolvimento dos Seus Sonhos, isso é mais importante, né. Então, se você gostou da aula, gostou do nosso método, então, manda lá a mensagem Start, eu converso com vocês. Então, por hoje é só, muito obrigado por quem assistiu a live até aqui, né, então, um abraço para você, tchau, tchau. Tchau.